Eu joguei contra o Ronaldo em 2004, Real Madrid e Dinamo de Kiev pela Champions League. O Real, a gente perdeu o primeiro jogo no Bernabeu de 1x0 e empatamos o segundo jogo 2x2 em Kiev. E não só ele, mas o Roberto Carlos também, eu não me lembro de ter outro brasileiro, acho que não tinha, acho que era o Roberto Carlos e o Ronaldo. O cara tratou a gente com o maior respeito, os brasileiros que estavam no Dinamo, que era eu na época, o Rodrigo, o Diogo. O Diogo Meia, que era da portuguesa? Não, o Diogo Rincon, que jogou no Corinthians, inclusive, em 2008. Cara, super humilde, tratou a gente muito bem. Não, ele é humilde mesmo. Conversou com a gente, você viu os outros caras assim, uma marra, uma perna assim. E o Ronaldo, o Roberto Carlos ficou ali, bateu o papo com a gente, os caras, uma humildade absurda. Cara, perto dos caras a gente era merdinha.